Ela passava por mim na favela, chamando atenção os playboy E eu no mau sol pra ganhar um trocado E gritava na rua perdendo minha voz Fazia de tudo pra chamar atenção Mas você me desfazia Virava o rosto com cara de brava E fingia que eu nem existia Foi aí que eu foquei nos progressos E mesmo caindo sempre persisti E dei a volta por cima e na rima na hora É o menor MC Hoje ela veio falar que eu tô mudado e não era assim É que puta mercenária É nóis impulsar que sai no sapatinho Então foi Interesseira assim Porque eu não mudei nada Tô igual antigamente Só que agora no dindinho E se não quiser tu põe o fim Agora tem que ser assim Não quis quando eu queria Não vai me ter paz Sem interesseira assim Porque eu não mudei nada Ela passava por mim na favela Tá chamando atenção Os playboy e eu no mal só pra ganhar um trocado Gritava na rua perdendo minha voz Fazia de tudo pra chamar atenção Mas você me desfazia Virava o rosto com cara de brava E fingia que eu nem existia Foi aí que eu foquei nos progressos E mesmo caindo sempre persisti E dei a volta por cima e na rima na hora É o menor MC Hoje ela veio falar Que eu to mudado e não era assim É que puta mercenária É nóis impulsar que sai no sapatinho Então foi Interesseira assim Porque eu não mudei nada Tô igual antigamente Só que agora no dindinho E se não quiser tu põe o fim Agora tem que ser assim Não quis quando eu queria Não vai me ter paz Sem interesseira assim Porque eu não mudei nada Tô igual antigamente Só que agora no dindinho E se não quiser tu põe o fim Agora tem que ser assim Não quis quando eu queria Não vai me ter paz